Cemitérios antigos contam histórias de pessoas que viveram há muito tempo. Me acompanhe nessa jornada no antigo cemitério de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Esse jovem Bem-vindo Dornelis, ele foi também vítima de uma epidemia que durou muitos anos e que agora ela está praticamente erradicada graças a uma vacina. É o Bem-vindo Dornelis, ele nasceu em 1934 e faleceu em 1959, aos 25 anos. Ele faleceu no hospital da Brigada Militar, em Porto Alegre. Para quem não é do Rio Grande do Sul, aqui nós falamos brigadiano por um policial militar. Então ele era um brigadiano, mas ele faleceu muito jovem, de febre tifoide. Assim como tantas pessoas faleceram. Ele era filho de Augustinha Guilhermina Dornelis, que está aqui, sepultado junto a ele, aqui embaixo. Neste túmulo nós vemos dois jovens. O argentino Varela Teixeira. Ele nasceu em 1927, no Mato Grosso. Seus pais eram aqui do Rio Grande do Sul. Por algum motivo eles devem ter ido para o Mato Grosso e nasceu então o argentino lá. Ele era filho de José Antônio e de Galdina. Ele era casado, funcionário de uma autarquia aqui em Santo Ângelo. E ele morreu aos 27 anos, no dia 28 de novembro de 1956. Ele morreu em sua casa, em decorrência de uma ingestação de tóxico. Então ele morreu intoxicado. E no mesmo túmulo está o Marcos Vinícius Galas. Um jovem que também perdeu sua vida aos 19 anos. O Marcos nasceu em 1978 e faleceu em 1997, aos 19 anos. Ele sofreu um acidente de trânsito, que numa avenida bem movimentada da nossa cidade. A Avenida Getúlio Vargas. Ele era filho de Miguel e da professora Denir. Mais uma vítima jovem do nosso trânsito que leva tantas vidas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Eliane. E aqui eu mostro túmulos antigos e conto um pouco da história de pessoas que já partiram há muito tempo. Em cima dessa lápide tem uma foto de um bebê. Deve ter caído e alguém colocou aqui em cima. Parecia até uma foto pós-mortem, não é verdade? Que dó, né? Parece que a criança está chorando. A qualidade da foto é muito boa. A pena que ela descolou da lápide. Assim a gente não sabe o nome da criança. Esse túmulo é de um jovem também. O Ubirajara Cricel. Que nasceu em 1929 e faleceu no ano de 1953, quando ele tinha 24 anos de idade. O Ubirajara era solteiro, estudante, filho de Emília Cricel. A mãe dele era natural da Rússia. O Ubirajara, ele morreu de tuberculose pulmonar às 16h30 em sua residência. Mais uma doença que levou tantas pessoas. Essa é a sepultura da Paula. Essa mulher também perdeu o seu primeiro marido, no ano de 1916, para o Tifo. O marido dela faleceu aos 25 anos, o João Sebastiani. Vou deixar aqui em cima o link, mas vocês entrem no link no final do vídeo, tá bom? E também vou deixar na descrição do vídeo o link. Diferente à família Sebastiani, onde eu falo um pouco da morte do João Sebastiani. Então, a Paula teve com o médico João Sebastiani dois filhos de 4 e 2 anos e estava grávida também dele, quando ele faleceu. Depois, ela teve uma filha de um provável segundo casamento, que está aqui do ladinho. É a Selita Entkes de Lima, que nasceu em 1918. Faleceu aos 79 anos, às 8h40, em sua casa. Em decorrência de um tumor na parótida. Pelo que eu pesquisei, é nas glândulas salivares. Essa é a foto de um militar. Dá para perceber só pelo capacete que ele está usando. É o Alberi Cardias dos Santos. Ele nasceu em 1930 e faleceu em 1984. Ele viveu 54 anos e faleceu devido a uma parada cardiorrespiratória. Ele era hipertenso. Sua morte ocorreu às 4h15, no hospital de guarnição militar aqui da cidade. Ele era casado com a dona Romalina dos Santos, que está sepultada aqui também, junto a ele. A Romalina nasceu em 1929 e faleceu em 2018. Ela viveu 89 anos. O casal teve juntos sete filhos. Na sombra dessa árvore, em dois túmulos, um do ladinho do outro. São bastante antigos. Seu primeiro é da esposa, é da Cristina Kasberg. Ela nasceu em 1882 e faleceu em 1957. Saudade dos filhos, netos e bisnetos. Ela faleceu com 75 anos. Em decorrência de artério-esclerose generalizada. Ela nasceu da família Ritter. Seus pais se chamavam Carlos e Cristina Catarina. Aqui do lado está o seu marido, o Francisco Alberto Ferdinando Kasberg. Que nasceu em 1878. Faleceu em 1959. O Francisco viveu 81 anos. Ele era natural da Alemanha. O casal teve juntos sete filhos. A morte de pessoas com mais idade, nós aceitamos como se fosse o fim de um ciclo natural. Mas quando morre uma bebezinha assim como essa daqui? É difícil, né? É a Michelle Cristina Hassi. Nasceu em maio de 1984. E faleceu em junho do mesmo ano. Ela viveu 16 dias. Era filha da Elaine. Ela morreu porque ela morreu de morte natural em sua residência. Provavelmente ela já tenha nascido fraquinha, com alguma debilidade. Inclusive essa foto parece ser pós-mortem, né? Aqui está a sepultura de um casal. A Ella Marta Pfaff. Nasceu no ano de 1921 na Alemanha. E faleceu em 1992, aos 72 anos. Devido a uma leucemia linfática. Os pais dela se chamavam Emine e Heinrich Bernhardt. Ela foi casada com Hans Willi Pfaff. Ele nasceu em 1922. Só que a data do falecimento dele não dá pra ver aqui. Eles tiveram juntos três filhos. Inclusive consta o nome deles aqui embaixo. O Harry, a Ilona e a Helga. Vejam só a foto da Ella e do Hans. Muito parecido com aqueles artistas dos filmes antigos, na verdade. Um casal muito bonito. Então eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Até o próximo vídeo. E um grande abraço.